Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho uma novidade muito boa e a Garena vai estar disponibilizando alguns códigos aí pra quem fizer um desafio na nova live aí que começou agora, que são os Mestres Místicos vs Pistoleiros. E aí quem tiver no Twitter e botar a hashtag DesafioFF e postar uma postagem engraçada, as postagens mais engraçadas que convencerem aí que fizerem o estagiário rir vão estar ganhando um código pra estar ganhando a próxima incubadora que vai chegar amanhã. Ou seja, se você participar aí desse desafiozinho aí que a Garena tá fazendo dessa nova live e comentar alguma coisa engraçada, você vai ter a chance de ganhar o código pra estar conseguindo aí a skin da incubadora. E a skin da incubadora que vai estar chegando amanhã não é a incubadora agora do Joker, a incubadora lá dos fantasmas que vai estar chegando amanhã com exclusividade você já vai estar ganhando em primeira mão. Então não esquece de participar aí desse desafio que tá muito bom e você tem a chance de ganhar o item muito top. Faça lá no Instagram que se eu conseguir qualquer um dos códigos eu vou postar lá pra vocês. Então já me segue e é paimwt. É nóis, valeu, valeu.